Oi gente, tudo bem com vocês? Começando aí jogando uns minutos pra galinha, agora é cedo, umas 8 horas da manhã, como vocês podem ver o tempo tá bem fechado, provavelmente vai chover, né? E agora eu vou tá mostrando pra vocês aí como que tá minha casa, a bagunça que está, tá? Essa aí é a sala, né? A minha bebezinha ali brincando, e tem bastante bagunça, né? Brinquedo, livro, ali em cima também da prateleira tá bem bagunçado, e é isso, eu vou mostrar agora a cozinha pra vocês, a cozinha tá mais crítica ainda, como vocês podem ver, né? Até que a louça não tem muito, né? Mas está bem bagunçado, minha filhinha ali brincando também, com as pecinhas, minha máquina tá aí dentro por causa da chuva, né? E o quarto, gente, essa é a situação do quarto, um monte de coberto, o bercinho da Jade tá uma bagunça, tem remédio na cadeira, a cômoda tá uma bagunça, e agora eu vou começar organizando por ele. Daí aí, eu já comecei a tirar as coisas do colchão, abanando pra tirar a poeira, e eu vou levantar ele. Levantar esse colchão que pesa mais de 300 quilos, né? Como vocês podem ver aí, eu tô sofrendo pra levantar ele. Daí, eu dou um jeitinho, consigo encaixar ele ali, e vou começando a arrumar a bagunça, né? Comecei dobrando as cobertas, um monte de cobertas, e eu acelerei o vídeo, né? Por isso que tá rápido assim. Era bom se na vida real fosse assim, né? Porque daí a gente acaba o serviço em um minutinho. Mas é isso, fui lá buscar minha neném, que ela tava chorando, Tava tentando enterter ela ali, mas não tava resolvendo muito. Coloquei ela no chão, daí ela ficou mais calminha, né? Daí eu fui continuar dobrando as cobertas. E pelo que vocês viram, essa noite foi bem fria, né? Porque olha o tanto de cobertas. Tchau! 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 a fralda, dá banho, colhe choro, alimenta, né? Coloca pra dormir. E no final do dia eu tô exausta, né? Porque eu só quero descansar. Só penso em deitar, dormir e descansar, né? E é isso, né, gente? Eu sei que essas coisas não acontecem só comigo, né? Muitas pessoas, né? Muitas mães, donas de casa. E quando eu digo que eu tô cansada, sabe? Não é que eu tô dizendo que eu tô arrependida de ser mãe ou dona de casa. Mas estou querendo dizer que eu também preciso de ajuda, né? Um cuidado, uma rede de apoio. Porque querendo ou não, sempre vai cair pro lado da mãe, né? E a gente também precisa dividir a carga, né? Pra não sobrecarregar tanto. Mas é faz parte, né? A gente tem que respirar fundo, né? Viver um dia após o outro. E é o bom, sabe? Que no finalzinho do dia ou a noite a gente vê o rostinho dessas crianças, das minhas filhas. Dá uma sensação tão boa, sabe? Que eu peço pra Deus me dar mais paciência, sabe? Pra que o dia possa ser mais leve, acordar melhor. e eu sei que cada dia é um aprendizado, né? E a gente precisa respirar fundo, lembrar que também vai passar e que eu estou sendo, né? A melhor mãe que eu possa ser, uma mãe possível, uma mãe real, uma mãe que se estressa, que também cansa, porque não somos robô, né? Nós somos de ferro, gente. Mas é isso, né? Então é isso, né, gente? Como vocês podem ver aí, o tempinho está nublado, né? E eu gosto bastante desse tempinho. Eu mostrei também pra vocês o meu quarto, ficou assim, ficou organizadinho. E agora eu vou arrumar a sala, né? O colchão está aí porque a minha bebezinha estava dormindo. E vou começar organizando aí. A Jade está ali assistindo um desenhinho. Meus livros de estudo, a Bíblia. Vou organizar tudinho e vou mostrando pra vocês aí. E agora também eu vou deixar uma musiquinha de fundo, né? Porque senão acaba sendo um pouquinho cansativo, né? Eu ficar falando aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.